Tem história nessa mala. Histórias de diversidades, de respeito ao próximo, de entender que cada um é diferente e tem o seu valor e beleza. Uma lição que aqui é ensinada muito cedo. Eu aprendo as diferenças. Quando as pessoas não conseguem fazer as coisas direito. Eu respeito as diferenças. O amor e o respeito. Quando a mala se abre, a tia Verônica entra em ação. Vou me apresentar para você. Sou João José Orraimundo. Sou um pouco diferente. De forma lúdica e contando histórias, ela vai ensinando aos pequenos a perceber que é preciso dividir o espaço com pessoas de características diferentes das suas. Quando começou foi muito difícil. Muitas crianças não queriam levar o boneco porque ele era negro para casa. E hoje eles já levam o boneco e cuidam do boneco como se fosse o verdadeiro amigo deles. A importância do nosso trabalho aqui hoje é essa. É fazer com que as crianças sejam adultos melhores. Para trabalhar temas tão complexos, há quatro anos a escola desenvolve o projeto com crianças da pré-escola. Meu amigo, eu me importo, ensinamento que vai além da sala de aula e elevado por toda a vida. Nossa, que projeto maravilhoso. Olha, o que a gente pensava, a gente já passou de outra forma para os nossos filhos. E com isso os pais também foram nos ajudando. Construíram a sociedade mais justa, igualitária, diversa e plural. Para isso, projetos como esse, que trabalham com as questões de diversidade de etnias, de raças, desenvolvidos por escolas públicas e privadas da educação básica, serão premiados pelo Ministério da Educação. Muitas vezes o preconceito se dá por conta do desconhecimento. Quem são essas pessoas? Quem são esses negros? Como eles vivem? Quem são os quilombolas? Quem são os indígenas? Onde estão os indígenas? Quando a gente leva esse conhecimento de quem são essas pessoas, as outras pessoas que não são desses grupos começam a conhecer e começam a valorizar e a respeitar. O edital com regras do concurso de boas práticas na temática educação para as relações étnico-raciais está no site do Ministério da Educação e as inscrições devem ser feitas entre os dias 18 de setembro e 2 de outubro, pelo portal do MEC. Mas o maior prêmio mesmo é desenvolver nessas crianças a certeza de que o que importa vai muito além da imagem do outro. A cor não importa, o que importa é o coração.